Música Vemos no ensaio da escola de samba de Núcleo de Caxias, na Grande Rio, hein? Na Paola, tá? Música Ensai aberto hoje no meio da rua Tá mó calor! Não começou o calor, não Música 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 Muito boa noite Duque de Caxias, muito boa noite Grande Rio Seca a Paraguai, a gente vai ficar ligado Presidente de Mildo Ferraz, Antiboli, Saida, Secretariado O Ocain Mas ainda mais é nosso руm Ocain Pai, e nesse momento eu queria passar no microfone para o presidente e meus presidentes. Elidio Oliveira, vamos falar com a nossa comunidade, com um abraço do Jaime, com um abraço do Leandrinho para todos vocês. Depois de muito tempo esperando que uma senhora estava caída ali passando mal, agora a escola vai partir. Todo mundo ali se vai parando já. Vem pra roda, vai embora, vai embora, vem pra roda. Vem pra roda, vai embora, vem pra roda. Vem pra roda, vai embora, vem pra roda. Pai, do conteúdo. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra roda. Chega a refeia o fogo lá Caraca, quanta foca! Caraca, quanta foca! Caraca, olha o que! Caraca, olha o que! Caraca, olha o que! Caraca! Caraca, olha o que! Caraca, olha o que! Caraca, olha o que! Caraca! Música A teletinha vai começar a descanso de um chão A teletinha vai ser um chão A teletinha vai ser um chão O chão vai ser do outro Olha de lado, o braço julga um pouco O meu chão vai ser do outro O meu chão vai ser do outro O meu coração vai ser do outro É carnaval, perna! 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 É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval! É carnaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval, pernaval! É carnaval, pernaval! É carnaval, pernaval! Tá quente a água? E essa água aqui? Essa água aqui tá mais geladinha, ó! Ó! Molha o sovaco! Molha as costas! Molha o bumbum! Gelada você não quer, né? Olha! 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 Essa aqui tá mais gelada mesmo! Claro! Acabou de ligar! Nossa! O tempo tá gostoso hoje, hein? Hoje tá ventando pra caramba! Se bem que a outra também tava ventando, galera! Vou almoçar daqui a pouco! Essa semana aí começou o calor, cara! Pra sacudir o... Sacudir o Rio de Janeiro! Na moral! Esse calor daqui não é de Deus, não, velho! Deixa eu chamar o mesmo! Tá doido, velho! Manoela acordou! Sua irmã acordou! Será que sua irmã vai vir pra piscina? Hã? Ele tá querendo que eu me esconda aqui! A gente tá brincando de pique-esconde! Tá lá, vai lá contar! Vou me esconder! Olha ele contando, gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Mamonela! 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 Música Ele fingindo que tá me procurando, muito engraçado. Achou! Vai lá procurar Roseli! Vai lá procurar Roseli! Ele vai te procurar! Muito engraçado. Ele cismou, cara, de brincadeira de pique-espanha. Achou! Vai, Géo! Um, dois, três... Se esconde, Géo, se esconde, ela tá contando. Se esconde, vai lá, se esconde. Se esconde ali atrás do barril, atrás do barril. Ali no barril. Não! Não, Miguel. Não, não, Géo, de short não... Não! No barril, no barril. No barril, você não pode molhar o short. Se esconde ali, se esconde ali atrás do barril. Ali, 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 vai, 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 vai. Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Abaixa? Seis! Abaixa, Géo! Aqui, ó, abaixa aqui, ó. Oi! É isso, vai, vai! Vai, pode ir! Ô, Tô, vai! Cadê o Miguel? E o Miguel, acho que foi pra rua, acho que ele tá pra lá. Deixa eu ver aqui. Ah! Não, Géo! Muito ruim! Saiu voando! Tchau! Conta você agora! Conta você agora, pra gente se esconder. Não, assim não, Miguel. Assim você vai até chave. Vai, Miguel, conta você agora. Ai, ai, tá tonta agora. Vai, Guel, conta. Tô com a cara. Não, você tá olhando. Tô com assim, ó. Tô com a cara. Não, assim ele tá olhando, ele tá roubando. Ele é ladrão. Não! Assim você tá olhando, cara. Você tá roubando. Lá voou eu nada. Não, pai, cara. Assim não vai. O chão tá quente, ó. Não, tá sombra ali, pô. Tá quente ali, não. O chão tá quente. Ai, mãe. Chegamos ao final de mais um resuminho aí do canal VDC pra vocês, galera. Eu queria pedir um negócio pra vocês muito importante. Eu queria pedir pra vocês comentarem o que vocês estão gostando no canal. O que vocês estão gostando de ver. Vocês que mandam no canal, se vocês não comentarem, não tem como eu saber o que postar pra vocês pra agradar, pra vocês se sentirem bem ao assistir. Vocês gostam de vídeos quando eu faço vídeo com o Miguel na piscina? Vocês gostam quando eu faço vídeos com a Paola? O que vocês querem? O que vocês querem ver? Que eu procuro tentar filmar pra vocês o conteúdo. Ai, eu subi a escada correndo. Então, por favor, você precisa fazer um comentário aí. Porque vocês que mandam nesse canal aqui, galera. Eu filmo a minha vida aqui. Mas se vocês pedirem algumas coisas específicas que vocês querem que eu filme, eu posso filmar com a minha mãe, com o Miguel, com a Paola. O que vocês querem que eu filme mais aqui? Ó, agora a piscina tá ali. Eu posso fazer vários vídeos ali na piscina. Desse formato assim, vlog, ou alguns tipos de formato vlog com desafio. Vocês precisam comentar, tá bom? Eu e a Paola, a gente adora ler os comentários dos vídeos. Sério mesmo, a gente lê todos. A gente espalha. Vamos espalhar corações em todos os comentários aí. Comenta algo legal, algo de sugestão de vídeos aqui no VDC. O que vocês querem que a gente filme no nosso cotidiano? O que vocês têm curiosidade sobre a gente? Sei lá. Deixa comentários aí que a gente precisa saber ter esse feedback de vocês. Comenta aí o que você quer ver aqui. E se você tá gostando de vídeo todo dia. E é isso. Até amanhã. Volta aqui amanhã no canal que vai ter vídeo novo. Querem mais vídeos na piscina ali? Com o Miguel? O que vocês querem? Show? Comenta aí. Um beijo e até amanhã. Beijo no coração. É nóis. Tem que parar pra pensar.